E a campanha da fraternidade completa em 2024 60 anos, uma data simbólica para resgatar o respeito nas relações e também mudanças na sociedade. A arquidiocese de Fortaleza apresentou os detalhes para a imprensa hoje. Com o tema fraternidade e amizade social, a campanha da fraternidade 2024 foi apresentada em coletiva de imprensa pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, com a presença de padres, representantes das pastorais e fiéis. Em meio a uma sociedade tão polarizada como a nossa, em meio a um mundo tão dividido, inegavelmente é fundamental que a gente coloque o nosso coração para enxergar o outro como irmão e não como adversário. 2024 marca os 60 anos da campanha da fraternidade, que tem entre os objetivos resgatar o respeito nas relações e promover mudanças para uma sociedade justa, fraterna e solidária. Nós todos somos irmãos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 8. E o grande convite feito pela CNBB nessa campanha é que nós coloquemos toda a nossa vida através de um espírito de paz para vivermos em profunda harmonia na sociedade e construirmos uma sociedade nova, renascida pela força do amor, da justiça e da paz. Ainda durante a campanha da fraternidade, no dia 24 de março, Domingo de Ramos, será realizada a Coleta Nacional da Solidariedade, onde cristãos fazem doações para o Fundo Arquidiocesano, com o objetivo de financiar ações sociais. Com esse dinheiro, nós não apenas lutamos para resolver as questões das pastorais sociais, que já fazem em relação às pessoas em situação de rua, em relação aos irmãos desabrigados e a tantos outros trabalhos sociais, mas acrescentamos novos trabalhos frente a essa realidade que se dá pelo tema da campanha da fraternidade. Obrigado.